Trisca é o Festival de Arte com a Criançada, que chega na sua quinta edição propondo experiências interativas e artísticas através da ludicidade, brincadeiras que a gente ama, além, é claro, de apresentações que podem ser vividas por toda a família. Agora nós vamos conversar com a produtora do festival, sente-se aqui, seja bem-vinda, boa tarde, né? Humilde Alves, humildemente nos fale dessa vantagem de aproveitar esse festival que a gente sente muita falta de eventos para as crianças, né? Sete bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Então, hoje a gente já começou as atividades com o Trisca. O Trisca é um festival que vem do verbo triscar, comumente nordestino, trata-se de brincadeiras de triscar. E a gente traz esse contexto de Trisca para a gente poder desenvolver dentro do nosso cognitivo com as crianças, a gente inclui ela no festival. Então, o nosso festival é com crianças e não somente para crianças. Até mesmo porque ele contempla desde 60 a mais até infância, juvenil, adolescente. Porque todo mundo tem uma criança dentro de si. A gente está vendo algumas imagens aí, né? De momentos do Trisca, né? Fala para a gente dessa programação especial, horário, para ninguém perder. Então, hoje a gente já começou no Sesc Cajuína, às 9 horas da manhã, com uma conversa. Hoje, agora mesmo está acontecendo no Planetário, a primeira atividade, Triscando nas Estrelas, com a Monize. Manhã pela manhã, tem no Sesc Cajuína, 10 horas da manhã, que é o cinema para criança. É, quando 11 horas da manhã, tem a apresentação do Shadow Dance, também lá no Sesc Cajuína. À tarde, a gente vai para o Parque da Cidadania, a partir das 17 horas. Tem Bobo Dance, que é uma dança de hip hop no sabão, na lona, com sabão escorrega. Ai, bom demais. Essa eu quero fazer parte, viu? Adoro. Por isso que a gente falou sobre o lúdico, né? Aquelas brincadeiras que lembram a nossa infância, né? Sim, isso mesmo. Aí, quando for... Aí, depois tem Pé na Tábua, que é uma dança de rap com os skates. Então, a quadra de skate vai estar disponível para a gente trabalhar essa parte com a criança, com o corpo. Domingo, a gente tem a finalização do Trisca, na Rosa dos Ventos e sejam todos convidados. Temos oficinas que estão acontecendo e espero todos lá. Vai ser muito bom. Então, assim, qual é a rede social que, para quem não acompanhou os detalhes, além do Instagram do programa, pode entrar, que o nosso produtor, o Eduardo, está abastecendo todos os dias. Então, ele vai mostrar lá a programação, deixar fixa para vocês conferirem, né? Com a nossa fotinha, para que você não perca a oportunidade de aproveitar esse festival com a criançada, com dia e horário local. Mas tem uma rede social que a gente pode estar divulgando. Sim, sim. O Instagram está lá, totalmente alimentado com toda essa programação. Vocês podem estar acessando o Trisca Festival. Acessem. Esse festival, ele é contemplado pelo governo do Estado, através de uma lei de incentivo cultural, que é o CIEC, e patrocinado pela Equatorial. Olha aí. De outros patrocinadores que a gente tem. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive, o Gaete abriu aqui para a gente. Sentei, Gaete, você também vai para o Trisca, né? Que vocês têm sobrinhos. A programação está aqui, olha só, aí o Instagram, ó. Trisca Festival de Arte com Criança. Programação completa aqui, ó. Você pode já estar conferindo, a gente abriu aqui para vocês, no nosso tablet, né? Não sei se está tendo o retorno aí, mas está lá, ó, gente. Trisca Festival, toda a programação, as fotos dos eventos, as brincadeiras que vão ter por lá. E vai ser muito bacana. 8, 9 e 10 de dezembro, hein, Gaete? É uma boa opção, né? Para os papais, para as mamães, lá está chegando ano novo, está todo mundo já entrando no clima também de férias. Lembrando que é um período de férias da criançada, né? Sim, a gente, o Trisca acontece sempre no início das férias em dezembro. E a gente tem também lá uma comissão que fica com a gente como apoio, que nós chamamos de platinadas, que são senhoras que desenvolvem 60 a mais, elas estão como apoio da gente também. Estou vendo aqui, vai ter música, cultura, arte, de um modo geral. Parabéns aí por representar o Festival Trisca. E a programação para a família, então, está bastante extensa aqui com o Pode Entrar trazendo para vocês. Todos os detalhes vão ficar lá no nosso Instagram. Obrigada, sucesso. De nada. E retorne com mais novidades aí no decorrer, porque 2024 promete também, né? Amém. Exatamente. Com as bênçãos...